Trapa da parra Trapa da parra Trapa da parra Baile da parra O brancinho já baile da parru Indicante, motopulho empolado Vai trapa da parra, vai cumprir o burro Vamos a lança e fumar, fazia Trapa da parra, hoje eu brazo no bairro de espreito A pista ela jogando a punta Na parou, éba só tem piranha que joga sem burro Vai joga o bucetão, joga o bucetão Vai joga o bucetão, joga o bucetão Vai joga o bucetão, joga o bucetão Vai descendo com a 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 bucetão Porra menor de pé Vai descendo com a bucetão Vai descendo com a bucetão Vai descendo com a bucetão Porra menor de pé Vai joga o bucetão Joga o bucetão Joga o bucetão Jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão